É boi caindo no chão, é porro dando na cara A gente dança colado, toma banho de cachaça É boi caindo na paixa, o povo na arquibancada A melhor festa do mundo, é festa de vaquejada Eita menina, a melhor festa do mundo, é festa de vaquejada Cansado, estressado, levando a vida de mentira na cidade Meu mundo é outro, eu não nasci pra ser playboy de faculdade Cansado, estressado, levando a vida de mentira na cidade Meu mundo é outro, eu não nasci pra ser playboy de faculdade Meu Deus do céu, a quem eu tô querendo enganar Cidade grande não é meu lugar Olha, eu nasci pra correr boy fazer gado deitar Pro meu interior eu vou voltar É boi caindo no chão, é porro dando na cara A gente dança colado, toma banho de cachaça É boi caindo na paixa, o povo na arquibancada A melhor festa do mundo, é festa de vaquejada É boi caindo no chão, é porro dando na cara A gente dança colado, toma banho de cachaça É boi caindo na paixa, o povo na arquibancada A melhor festa do mundo, é festa de vaquejada Em nome de rações do roxo, a ração dos campeões Fora que a eslova mistura que eu gosto Cansado, estressado, levando a vida de mentira na cidade Meu mundo é outro, eu não nasci pra ser playboy de faculdade Meu Deus do céu, a quem eu tô querendo enganar Cidade grande não é meu lugar Olha, eu nasci pra correr boy fazer gado deitar Pro meu interior eu vou voltar É boi caindo no chão, é porro dando na cara A gente dança colado, toma banho de cachaça É boi caindo na paixa, o povo na arquibancada A melhor festa do mundo, é festa de vaquejada É boi caindo no chão, é porro dando na cara A gente dança colado, toma banho de cachaça É boi caindo na paixa, o povo na arquibancada É a melhor festa do mundo, é festa de vaquejada